A escolha do novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul coube a 136 desembargadores em uma votação que durou pouco mais de meia hora. O vencedor foi o desembargador Luiz Felipe Silveira de Fine, que conquistou 95 votos. A nossa prioridade, quando nós já anunciamos ao longo de toda essa campanha, é a firme defesa da autonomia do Poder Judiciário, a autonomia essa que se exerce também com harmonia, mas autonomia garantida pela Constituição de 88, administrativa, orçamentária e financeira e o desenvolvimento, sobretudo, dos nossos sistemas de informática, que hoje são indispensáveis para a nossa atividade. O desembargador de Fine deve administrar o TJRS no bienio 2016-2017. Ao lado dele, de forma inédita, duas mulheres vão compor a nova administração. A magistrada Iris Helena Medeiros Nogueira é a primeira desembargadora na história da Corte eleita Corregedora-Geral da Justiça. Já a desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza foi eleita a segunda vice-presidente do Tribunal. A primeira vice-presidência caberá ao desembargador Carlos Eduardo Zietloff Duro e a terceira ao desembargador Paulo Roberto Lessa Franz. A nova administração assume os cargos no dia 3 de fevereiro de 2016.